Hoje eu tenho uma coisa pra vocês. Uma coisa faz dias que tirou a minha paz. Vamos começar, né, gente? Olhem o que eu tenho hoje. Este livro, Embrace Your Power. É da Louise Hay. Ela é uma escritora que eu sou apaixonada. Eu já li outro livro dela em português, mas aí eu resolvi comprar em inglês pra praticar, né, já que eu tô no intercâmbio. A tradução em português seria Abraça o Seu Poder. Em um dos capítulos sobre relacionamento, é essa partezinha aqui. Os homens em nossas vidas, eles são espelhos do que acreditamos sobre nós mesmas. Frequentemente, buscamos que os outros nos façam nos sentirmos amadas e conectadas. Quando tudo o que eles podem fazer é espelhar a nossa própria relação com nós mesmas. Preciso de falar alguma coisa? Todas nós precisamos ser muito claras de que o amor em nossas vidas começam com a gente mesmo. Olha, isso aqui me deu tantos pensamentos, mas tantos pensamentos, que eu vim até fazer um vídeo pra vocês. Eu vim botar isso aqui num vídeo pra eu conseguir me organizar, pra ver se sai alguma coisa. Os homens em nossas vidas são espelhos do que acreditamos sobre nós mesmas. Gente, tem frase mais verdadeira que essa? Sabe por quê? Pelo menos olhando pra minha vida pessoal, todas as pessoas que eu tive na minha vida, todas as minhas fases de relacionamentos na minha vida, sempre disse muito sobre mim mesma, sobre a fase que eu estava vivendo. E hoje, com esse nível de consciência que eu tenho, tipo, que é bem melhor do que quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu consigo perceber como que isso é verdade, como que é... Tem pessoas na nossa vida que são espelhos da nossa relação com a gente mesmo. Onde eu quero chegar? Tudo começa com a gente mesmo. É o que eu sempre falo, o nosso mundo externo é uma projeção do nosso mundo interno. Então, a gente vai ter na nossa vida o que a gente acha que a gente merece, o que a gente acredita que a gente merece, é o que a gente acredita sobre nós mesmos. Frequentemente, a gente tem homens na nossa vida que realmente espelham a nossa relação com a gente mesma. Por quê? A gente tem o amor que a gente acha que merece. A gente recebe o amor que a gente acha que a gente merece. E a forma como a gente se ama é como a gente ensina o outro a nos amar. Quando a gente tem na nossa vida homens que só colocam a gente pra baixo, que diminuem, nos descredibilizam. Quando a gente tem homens na nossa vida que tiram a nossa segurança, a nossa confiança, tiram a nossa paz, gente, eles são um mero reflexo da nossa relação com a gente mesma. Porque quando a gente tá confiante, segura, com boa autoestima, quando a gente tá bem com nós mesmas, quando a gente é amada por nós mesmas principalmente, primeiramente, a gente não aceita qualquer coisa na nossa vida. Porque a gente tem noção, a gente tem consciência do quanto a gente vale, do quanto a gente é importante, do quanto amor a gente merece. Então a gente não aceita pessoas na nossa vida que vão nos colocar pra baixo. Quando a gente não tem a noção do nosso valor, do nosso amor próprio, do quanto a gente vale, a gente aceita qualquer coisa na nossa vida só pra gente não ficar sozinha. A gente aceita qualquer tipo de pessoa pra preencher os nossos espaços. se o tempo todo você fica se xingando, se desmerecendo, se descredibilizando, falando palavras de ódio, você toda hora se coloca pra baixo, se compara, como é que você espera que outra pessoa venha te colocar pra cima? Porque isso tem que começar com você. Tudo isso começa na gente. Todas as relações começam na gente, porque a gente faz uma projeção no outro. E sabe uma coisa, falando da minha vida pessoal agora, quando eu tinha uns 14 anos, eu não tinha autoestima, não tinha segurança, não tinha confiança. Eu era uma pessoa, assim, super fragilizada. O que aconteceu? Tive um namorado, era uma relação muito complicada, eu nunca conseguia me sentir segura, nunca conseguia me sentir, assim, realmente amada, nunca conseguia ter uma autoestima muito boa, eu sempre me comparava com outras pessoas, eu era extremamente ciumenta, assim, extremamente ciumenta, possessiva, e eu não tinha um pingo de amor próprio. Porque esse cara pintava comigo, fazia um monte de coisa, sempre tinha briga, sempre, 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 sempre. Eu sempre tinha muitos motivos pra ser muito ciumenta. Isso era um reflexo da minha relação comigo mesma, porque se eu tivesse consciência do meu valor, se eu tivesse consciência de mim mesma, se eu realmente me amasse e prezasse pelo meu bem-estar, eu não aceitaria esse tipo de coisa. Eu simplesmente cairia fora. O que aconteceu? Comecei a me autoconhecer, comecei a buscar mais autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, percebi que era uma relação que não me cabia mais. Eu estava sendo muito grande pra uma relação que me fechava. É como se fosse um casulo de borboleta. Eu tava dentro de um casulo e eu queria sair. Essa relação não me permitia sair. Era a minha fase de transformação. Terminei e comecei a realmente perceber o quanto que eu sou importante pra mim mesma, o quanto eu preciso de cuidar de mim mesma. Porque se eu não cuido de mim, ninguém vai cuidar. Isso é a minha responsabilidade. Isso sou eu. Sou eu comigo mesma. Não é um homem que vai vir aqui e me cuidar e fazer eu me sentir amada. Porque isso começa comigo mesma. Quando eu entendi que eu era responsável por mim mesma, pelas minhas carências, pelas minhas faltas, pelos meus medos, pelas minhas conquistas, pelas minhas escolhas, pelos meus sentimentos, eu sou a responsável por me completar. O outro vem me complementar. Se a gente tem duas pessoas pra se completar, então são meias pessoas. A gente tem que ter pessoas completas pra elas transbordarem. Pela lógica, vai ficar ruim. A gente tem que juntar pra crescer, pra expandir. E não pra ficar fechado nisso aqui. Comecei a ter consciência disso. Que eu sou responsável pelo meu próprio amor. A minha felicidade começa em mim mesma. O meu amor, a minha paz, a minha tranquilidade, a minha transformação, tudo começa em mim mesma. Comecei a ter consciência disso. Atrair uma outra pessoa. Foi uma pessoa que me trouxe muitas transformações de forma positiva. Porque eu entrei numa fase de me conhecer muito. Essa pessoa me estimulava. Essa pessoa me dava esse impulso que eu precisava. Então, eu comecei a me sentir amada por mim mesma. Eu comecei a desenvolver o meu amor próprio, a minha autoestima, a minha autoconfiança, a autossegurança. E a minha relação com essa pessoa era uma relação muito tranquila, muito suave. Uma relação de muita confiança, de muito amor, de muita paz, muita tranquilidade. Tudo começa na gente. E isso serve pra quando a gente tá, tipo, solteira, principalmente. Porque quando a gente tá solteira, é aquele ponto. A gente começa a procurar. Mas o certo não é a gente sair procurando. A gente tem que simplesmente focar na gente mesma. E atrair. Quando a gente começa a caçar as coisas, a ficar buscando demais, isso gera escassez. A gente tem que pensar em atrair. E tudo que a gente atrai aqui na nossa vida, as pessoas, elas vêm pra ensinar, elas vêm pra trazer uma lição, elas vêm pra complementar de alguma forma. E assim são com os homens. Então, quando a gente tem homens na nossa vida que fazem a gente se sentir insignificantes, pequenas, que não tem valor, que não tem amor, faz com que a gente se sinta minúsculas, é porque a gente não se dá o nosso valor. Às vezes não é porque, ah, essa pessoa é ruim. Não, é porque você é ruim com você mesma. Você não está se tratando bem, você não está se cuidando, você não está se amando, você não está se valorizando. Você não está se colocando como prioridade na sua vida. Qualquer pessoa que vem de fora, ela vem e te bota no chão. Porque é o que você também está fazendo com você mesma. Então, antes de qualquer relação, a gente tem que entender a nossa relação com a gente mesma. Que coisa, né, gente? Fica aí a reflexão pra gente pensar qual é o tipo de homem que a gente tem na nossa vida, que a gente está atraindo. De parceiros mesmo, de relacionamento. Observem todos os detalhes. Porque quando a gente sabe do nosso valor, a gente não aceita qualquer coisa. A gente não aceita. Porque a gente não precisa de alguém pra ficar preenchendo as nossas faltas, as nossas carências, os nossos medos, as inseguranças. A gente mesmo é capaz de fazer isso. E o outro vem pra estimular, pra complementar, pra crescer junto. E não pra ficar tampando buraco. Não pra ficar te trazendo mais problemas, mais inseguranças, medos. Não. Não. Amor é paz. Amor é tranquilidade. Amor é segurança. É estabilidade. Se você tem uma pessoa na sua vida que te bota pra baixo o tempo inteiro, que você se sente mal o tempo inteiro, que você não consegue ficar bem, que você sempre está preocupada com isso, é com você mesma. Você tem que mudar a sua relação com você mesma. É, gente. É difícil aceitar isso. É muito difícil. Porque quando eu era novinha, quando eu tinha, tipo, uns 15 anos, eu não acreditava nisso. E eu achava que eu me amava, eu achava... Não amava. E hoje, que eu realmente tenho consciência do quanto eu valho, eu tenho consciência do meu valor, gente, eu jamais aceitaria tudo que eu aceitei quando eu tinha 14 anos, quando eu tinha 15, 16. Às vezes, a gente se diminui tanto pra caber em espaços que não são pra gente. A gente se diminui muito pra caber em espaços que não são pra gente. A gente é um oceano inteiro. A gente se faz uma gota d'água pra caber em pessoas que nem sabem nadar, que nem sabem mergulhar. A gente precisa de repensar os nossos conceitos, né? Vou até ler de novo essa frase pra vocês. Os homens em nossas vidas são espelhos do que acreditamos sobre nós mesmas. Frequentemente, buscamos com que os outros façam nos sentirmos amadas e conectadas, quando tudo que eles podem fazer é espelhar nossa própria relação com nós mesmas. Olha aqui, mais uma frase pra vocês. Nós não precisamos nos sentir incompletas se não estamos casadas ou em uma relação. Quando nós estamos buscando por amor, estamos dizendo que nós não o temos. Mas todo o amor está dentro da gente. A gente tem todo o amor dentro da gente. A gente só não sabe. Uma vez que nós damos o nosso próprio amor pra nós mesmas, ninguém pode tirá-lo de nós. Nunca. E é verdade. Como é que você se relaciona com você mesma? Como é que você conversa com você mesma? Porque é muito complicado a gente querer pessoas na nossa vida que nos tratem bem se a gente não se trata bem. Pensa aí numa relação. Você tem uma melhor amiga. Se ela está em um momento ruim, você fala pra ela nossa, você é uma idiota. Olha o que você está fazendo. Está fazendo tudo errado. Ai, você não vale nada. Você não fala isso pra ela. Por que você fala isso pra você mesma? Se você fala isso pra você mesma, consequentemente, você vai aceitar que as pessoas falam isso pra você também. E a gente não merece ouvir esse tipo de coisa. Então, a gente tem que rever as nossas formas de se relacionar com a gente mesma. Homens. Homens. O que vocês acham, gente? O que é que vocês acham? Então, me contem aí que eu quero saber. Enfim, o livro é esse. Embrace Your Power da Louise Hay. Todos os livros dela são maravilhosos. Eu super indico pra vocês. Fala bastante sobre energia, sobre atração, sobre autoconhecimento, autoreflexão. É ótimo. E ela escreve pra mulheres. Então, ela tem uma sensibilidade muito grande pros nossos problemas femininos. De uma forma muito simples, porque é um livro super fácil de entender. Então, é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.